Música Programa Show Aéreo Música Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Show Aéreo aqui pela TV Arassá, canal 15 Uma produção da dronesbejaflor.com.br Imagens em novas e diferentes perspectivas Portanto, a partir de agora, aperte o cinto e voe conosco em mais esta aventura Música Oferecimento, o Espaço de Brincadeiras Daycare foi criado para que as crianças desfrutem de um momento único Música Nosso método de trabalho proporciona aos pequenos amar Criar Criar Desenvolver Explorar E principalmente, brincar Música Acreditamos em um brincar livre, sempre respeitando a individualidade de cada criança A Daycare dispõe de uma moderna estrutura física Todo o espaço foi desenvolvido para que a criança tenha a oportunidade de ser protagonista Isso amplia as possibilidades de descobertas na infância e é determinante para o sucesso no futuro Música Todos os profissionais da Daycare são especializados para oferecer momentos de diversão, alegria e vivenciar em grupo Música Venha conhecer nosso método de trabalho Música Espaço de Brincadeiras Daycare Música Valorize seu veículo com os serviços do Rafa Polimentos e Higienização Espelhamento, cristalização e lavagem a seco Para sua comodidade, pegamos o veículo em sua casa e entregamos novinho em folha Ligue agora 9915 6480 e agende os serviços do Rafa Polimentos Música Registre as melhores imagens de sua propriedade rural Loteamento, feiras e exposições Utilizando a moderna tecnologia oferecida pela Drones Beija Flor Equipe especializada na produção de vídeos institucionais Imagens em perspectiva aérea Com o melhor custo-benefício Contato para orçamento 453223-4488 DronesbejaFlor.com.br Que venham todos aqui reunidos A requalificação do espetáculo de som e luz Tornou-se uma agradável realidade Após anos de lutas e empenho das entidades Envolvidas com o patrimônio histórico e cultural De São Miguel das Missões Música Na solenidade oficial todas as autoridades destacaram A importância em se valorizar e mostrar a saga Guarani contada na voz de artistas renomados Sob a luz de um espetáculo inédito no sul do Brasil E apresentado diariamente há mais de 30 anos Libertai vossos olhares Da realidade do que está aqui Vamos reconstruir os lares dos musicais guaranis Venha você também a São Miguel das Missões E conheça a história jesuítico guarani Narrada no inesquecível espetáculo de som e luz Você está acompanhando o programa Show Aéreo aqui na TV Araçá Canal 15 Produção da dronesbejaflor.com.br Se você quer produzir um institucional da sua empresa Fazer imagens de sua propriedade rural Loteamento Disque para 3223-4488 Ou 9963-2135 E peça um orçamento sem compromisso Com imagens em várias perspectivas Música Pesca e Cia Todos os artigos para esporte, lazer e pesca Você encontra na Pesca e Cia Equipamentos para pescaria, airsoft, armas de fogo, munições, tiro espontâneo Esportivo, arquearia, camping, cutelaria e equipamentos táticos Confira nossa infinidade de produtos na loja da 7 de setembro em frente à Praça Wilson Jofre Compras pelo site pesquiciashop.com.br Pesca e Cia Fone 453037-2837 Rebojo de água suja É lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de gaia pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira De cá escuto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer Pescador que pescador pisa mansinho no barranco Pega devagar na selva pra evitar o espanto Tira a branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa A raiz que é minhocosu O braço tem que ser forte pra emborgar o bambu A unzol bem encastuado Jumbada que bate rumbo A vinte braças de linha que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá Eu só uso e fieira de milha Deixo um metro dentro d'água Que assim o peixe respira Pra espantar o fernilongo Acendo um pito de falha E for namorando a lua Enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe O peixe que tem Volta aí sem mandar longe Só pra ver o que é que vem Pescar em impaciência Não pegar é natural Militou mas não piscou É o pescador que pesca mal Refoljo de água suja É lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de gaia Pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira De cá esfruto bater Daqui da porta do rancho Eu vejo a gaia tremer Pescador que pescador Pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva Pra evitar o espanto Tira branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou Não mexe Deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa A raiz que é minhoco sul O braço tem que ser forte Pra emborgar o bambu A unzol bem encastuado Jumbada que bate bumbo A vinte braças de linha Que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá Eu só uso e fieira de vida Deixo um metro dentro d'água Que assim o peixe respira Pra espantar o pernilongo Acendo um pito de falha Vivo namorando a lua Enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente Não sabe o peixe que tem Volta aí sem mandar longe Só pra ver o que é que vem Pescar em impaciência Não pegar é natural Deliscou mas não piscou É o pescador que pesca mal Minho no barranco Chega devagar na selva Pra evitar o espanto Tira a branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou Não mexe Deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa A raiz que é minhoco sul O braço tem que ser forte Pra emborgar o bambu A unzol bem encastuado Jumbada que bate rumbo A vinte braças de linha Que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá Eu só uso e fieira de milha Deixa o metro dentro d'água Que assim o peixe respira Pra espantar o pernilongo Acendo um pito de falha Vivo namorando a lua Enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente Não sabe o peixe que tem Volta aí sem mandar longe Só pra ver o que é que vem Pescar em impaciência Não pegar é natural Militou mas não piscou É o pescador que pesca mal Pesca e cia Todos os artigos para esporte, lazer e pesca Você encontra na Pesca e Cia Equipamentos para pescaria, airsoft Armas de fogo, munições, tiro esportivo Arquearia, camping, cutelaria E equipamentos táticos Confira nossa infinidade de produtos Na loja da 7 de setembro em frente a praça Wilson Jofre Compras pelo site pesca e cia shop.com.br Pesca e cia Fone 4530372837 O espaço de brincadeiras Daycare Foi criado para que as crianças Desfrutem de um momento único Nosso método de trabalho Proporciona aos pequenos Amar Criar Desenvolver Explorar E principalmente Brincar Acreditamos em um brincar livre Sempre respeitando a individualidade De cada criança A Daycare Dispõe de uma moderna estrutura física Todo o espaço Foi desenvolvido Para que a criança Tenha a oportunidade De ser protagonista Isso amplia as possibilidades De descobertas na infância E é determinante Para o sucesso no futuro Todos os profissionais Da Daycare São especializados Para oferecer momentos De diversão Alegria E vivenciar em grupo Venha conhecer Nosso método de trabalho Espaço de brincadeiras Daycare Registre as melhores imagens De sua propriedade rural Loteamento Feiras e exposições Utilizando a moderna tecnologia Oferecida pela Drones Beija-Flor Equipe especializada Na produção de vídeos Institucionais Imagens em perspectiva aérea Com o melhor custo-benefício Contato para orçamento 453223-4488 Dronesbejaflor.com.br Programa Show Aéreo Valorize seu veículo Valorize seu veículo com os serviços do Rafa Polimentos e Higienização Espelhamento, cristalização e lavagem a seco Para sua comodidade Pegamos o veículo em sua casa E entregamos novinho em folha Ligue agora 9915-6480 E agende os serviços do Rafa Polimentos Estamos encerrando mais um programa Show Aéreo Produção da Dronesbejaflor.com.br Sempre agradecendo a sua audiência Aqui na TV Araçá Canal 15 E também o apoio de nossos patrocinadores Até os próximos horários alternativos Aqui na TV Araçá Canal 15 E fique conosco Rafa Polimentos Rafa Polimentos